Olá, amigos! Professor Demócolis Rocha aqui. Neste vídeo, eu apresentarei a divisão de 3.467 por 7. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nesta divisão, 3.467 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 7 é o divisor. Isso significa que realizaremos a divisão em 7 partes iguais. Eu começo olhando para o primeiro algarismo do dividendo. Temos aqui 3, que é menor do que 7. Ainda não começo, pego mais um algarismo. Formou-se agora 34, que é maior que 7. Eu começo numa boa, fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 7 dá pertinho de 34 sem passar? Eu olho para a tabuada, vejo que 5 vezes 7 é 35 que passa. Então, o número procurado para começar é o 4. 4 vezes 7 é apenas 28. Escrevo 4 no quociente. 4 vezes 7 é 28. Eu escrevo bem aqui e faço, em seguida, uma subtração. 34 menos 28 é igual a 6. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 6 aí. Formou-se agora 66 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 7 dá pertinho de 66 sem passar? Veja que 9 vezes 7 é 63. Então, o número procurado é o 9. Escrevo 9 no quociente. 9 vezes 7 é 63. Eu escrevo bem aqui e faço uma subtração fácil, porque 66 menos 63 é igual a 3. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso, esse 7 aí. Formando-se agora o número 37 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 7 dá pertinho de 37 sem passar? Veja que 6 vezes 7 é 42 que passa. Então, o número procurado é o 5. Escrevo 5 no quociente. 5 vezes 7 é apenas 35. Eu escrevo bem aqui e faço uma subtração. 37 menos 35 é igual a 2. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Como não tem algarismo visível para baixar, isso significa que, nessa divisão, o quociente inteiro é 495 e o resto é 2. Por exemplo, se você quiser dividir 3.467 livros igualmente entre 7 escolas, cada escola recebe 495 livros e há uma sobra de 2 livros. 2 livros não podem ser divididos igualmente entre 7 escolas. Para verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você deve encontrar um valor igual ao dividendo se a conta tiver sido feita corretamente. Eu estou te dizendo que sempre o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. O resto sempre é menor que o divisor e maior que ou igual a zero. Neste caso, o resto foi 2. Já que ele foi diferente de zero, dizemos que 3.467 não é divisível por 7. Ou, de maneira equivalente, dizemos que 3.467 não é um múltiplo de 7. Se você quiser continuar com a divisão, você vai obter um quociente decimal. Eu coloco aqui a vírgula. Como não temos algarismo visível para baixar, eu baixo zero. Formou-se agora o número 20, eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 7 dá pertinho de 20 sem passar? Veja que 3 vezes 7 é 21 que passa, não pode passar. Então, o número procurado é o 2. Escrevo 2 no quociente. 2 vezes 7 é 14. Eu escrevo bem aqui e faço uma subtração fácil, porque 20 menos 14 é igual a 6. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Não tem algarismo visível para baixar. Eu já coloquei a vírgula, é só baixar o zero. Formou-se agora 60 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 7 dá pertinho de 60 sem passar? 9 vezes 7 é 63 que passa. Então, o número procurado é o 8. Escrevo 8 no quociente. 8 vezes 7 é 56. Eu escrevo bem aqui e faço uma subtração. 60 menos 56 é igual a 4. Se você quiser continuar com a divisão, você baixa o zero, forma-se 40, faz a perguntinha e pode até deixar um comentário dizendo qual seria o próximo algarismo aqui do quociente. Eu mesmo vou me contentar por aqui com esse quociente aproximado. Podemos dizer que o quociente exato da divisão de 3.467 por 7 é aproximadamente 495,28. Este é um quociente aproximado correto até a ordem dos centésimos. Porém, ele é uma aproximação. Por exemplo, se você quiser dividir 3.467 reais igualmente entre 7 pessoas, cada uma recebe 495,28 reais e há uma sobra de 4 centavos. 4 centavos não podem ser divididos igualmente entre 7 pessoas no nosso sistema monetário. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo e você pode compartilhar o vídeo. Amigos, eu tenho um canal em inglês. Nele eu converso com algumas pessoas sobre o idioma e falo um pouco sobre lugares legais que visito e sobre experiências que tenho. Nós já temos mais de 1.300 inscritos. Conheça e inscreva-se você também. Link na descrição. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho